o burro é preciosa tomou um susto né tô parecendo um fantasma do cara cheia de pomada olha a Jade que isso filha olha o drama aqui a titi aqui olhando você ó aqui ó olha fazendo o drama olha olha como é sonsa eu vou confessar que tá um pouquinho tarde né mas eu não dispenso meu café da manhã não preciosa até o almoço fica pronto né eu não consigo ficar sem lavar preciosa não consigo não foi eu escolhi a mistura de hoje preciosa quem escolheu foi o próprio mercado com a validade porque como vai vencer eu acho que depois de amanhã eu falei vamos eliminar essa linguiça então a gente vai comer linguiça hoje minha filha tá ali preciosa a melodia tá com uma roupa que não serve nela é da Clarice tá quase indo pra Jade tá porque aqui é assim acende a luz e ela veio pegar o que um vestido de princesa eu quero vestir você quer vestir mas e essa roupinha aí olha só o tamanho você é linda mas essa roupa aí tá muito curta meu amor é bom poupa de princesa né pula que pula tanto que os pichotinho ó tá tudo caído ela já é a segunda vez que ela pede pra eu arrumar eu arrumo e o pichotinho cai de tanto que ela pula mas deixa eu colocar o vestido de princesa na minha princesa e preciosa eu vou fazer ali um arrozinho e um feijão porque eu tô morrendo de fome e bora arrumar aqui a casa Música Verde Música Verde 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 Ai, minha princesa, meu dia é um doce, preciosa. E bora fofocar aqui um pouquinho, tá bom? Enquanto a gente cozinha. Vocês sabem que eu já fui casada, né? Esse com o Ney é o meu segundo casamento. O meu primeiro casamento foi com 15 anos. Não repita isso. Mas, querida, eu tava aqui pensando, né? Cara, como eu mudei de um tempo pra cá. E olha que eu me achava, sabe tudo, né? Naquela época. Mas, assim, como a gente aprende e evolui, né? E, infelizmente, a gente não consegue transferir o que a gente sabe hoje, né? Pra idade que a gente tem hoje. Porque é a escola da vida que ensinou isso pra gente. E aí, no tempo, né? Quando a gente é adolescente, a gente é jovem, né? A gente acha que sabe de tudo, mas nem sabe o que é a escola da vida capaz de ensinar, né? E, nossa, eu lembro muito, preciosa. Você sempre foi dona de casa boa, assim, exemplar, igual você hoje, best? Porque, honestamente, eu não fui, amiga. Como você era? Comenta aqui, tá? Porque eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Querida, lá veio o bacon porque eu não consigo, não. Mas, cara, eu só fazia o básico, arroz, feijão. Eu tinha medo de fazer porque eu tinha medo da panela de pressão explodir, limpar a casa. Nossa senhora, eu vivia na imundiça. Olha, eu não arrumava a casa de jeito nenhum. Mal sabia eu o quanto isso impactava no meu humor, na minha rotina, na minha agilidade, no meu sentimento. Enfim, né? Só agora, depois de véia, que eu fui aprender isso, preciosa. Hoje, comparando com a Cristal de antigamente, eu sou a dona de casa, sério. Claro que, né? Ninguém é perfeito. A gente sempre vai aprendendo uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E a organização é tudo, né? Eu odeio cozinhar, best. Ainda. Porém, quando eu faço, eu faço com todo o amor do mundo. Porque eu gosto de comer comidinha gostosinha. Entendeu? Então, eu sempre tento caprichar em tudo que eu faço, assim, de comida, de organizar casa e tudo mais, né? O importante é o quê? A gente fazer o nosso melhor dentro das nossas possibilidades, né? Mas antes, é porque eu estava muito acostumada a morar com a minha mãe, né? Tem coisa melhor do que ser filha? Ai, porque é tão mais fácil do que ser mãe, né? E aí, conforme, tipo, a minha mãe fazia praticamente tudo. Eu ajudava a minha mãe e aí, de repente, você se vê morando numa casa que você é a total responsável. Nossa, ainda bem que eu não tive filho naquele tempo, viu? E hoje, com filho, a gente tem que se desdobrar pra se organizar mais. E eu sempre, assim, tentei comer bem. Porque eu cresci vendo a minha mãe comendo coisas saudáveis, sabe? E isso acabou me incentivando. Só que, às vezes, eu como algumas coisas que eu nem gosto tanto, mas eu como. Porque eu sei que faz bem pra saúde. Por exemplo, ovo cozido. Hum, não sou muito fã, não, preciosa. Quase não faço. Mas quando eu faço, eu como. Não porque eu amo, mas porque faz bem. E quando a gente cresce, e principalmente depois que a gente tem filho, quando a gente para pra pensar um pouquinho, a gente sabe que mais importante do que falar, ensinar com palavras, é o exemplo. Nossa, o exemplo muda tudo, Beste. Então, assim, você tem que ser exemplo. Exemplo de organização, exemplo de paz. Não tem aquelas mães malucas que falam assim pra criança, para de gritar. Gritando. Ai, Beste, eu já fui assim, cara. Não adianta. Você precisa ser calma. Porque se você grita, obviamente que o seu filho vai gritar também, quando ele ficar nervoso. Temos os nossos momentos, mas respira fundo, tá? Aí, eu mudei muito, enfim. Mas, também, pra ser exemplo, meus filhos não comem, por exemplo, abacate. É só a Clarice, a Melodia e a Baby Jade que come. O Gael não gosta, mas eu sei que um dia ele vai comer e ele vai gostar. Porque é o exemplo. Porque a minha mãe sempre comeu na minha frente mesmo, eu odiando. Dessa vez, preciosa, eu não furei a linguiça. Olha, 30 minutinhos na air fryer. Ficou assim, ó. E aí, eu vou virar. Porque eu tenho certeza que o lado de baixo tá um pouco cruzinho, sabe? Então, eu vou virar. Eu fiz o máximo que deu, né? De linguiça. Linguiça. Olha aqui, eu vou deixar mais uns 20 minutinhos. Arrozinho pronto, preciosa. Olha, coloquei uma cenourinha pra variar, né? Faz tempo que eu não coloco cenoura. Geralmente, eu cozinho à parte, né? E depois, quando esfriar um pouquinho, eu vou deixar um tempinho aí. Daqui a uns 20 minutinhos, 10, vai. Eu mexo pra poder ficar soltinho. Feijãozinho, preciosa, olha. Com bacon, ó. E a nossa saladinha deliciosa, refrescante, vale a pena, preciosa. Tenta incluir o abacate na sua vida, tá bom? Fica muito gostoso. Eu gosto mais dele salgado do que doce. Doce, só na vitamina. Mas eu gosto de comer com pão, com ovo. Combina muito. Se você fritar um ovinho com a gema mole, nossa, deu até água na boca pra comer assim, ó. Fica uma delícia, de verdade. Experimente. Faz bem pra saúde e é gostoso. Fica uma delícia, de verdade. Fica uma delícia, de verdade. Essa é a realidade da minha sala. Você acredita que, oxe, precioso, por incrível que pareça, a minha cozinha tá mais limpa do que o resto da casa inteiro. Menos o quarto, que eu acabei de dar um tapa lá, né? Eu arrumei lá. Agora, rapidinho, eu nem mostrei. Porque a minha intenção era só arrumar mesmo, assim, pras crianças já dormirem, sabe? Mas, assim, dei uma arrumadinha de leve, porque tava cheio de brinquedo aqui. Eu tô dando um jeitinho aqui pra você ver que eu arrumei, né? Porque nem coragem de colocar o lençol aqui pra dentro eu tive. De tão rápido que eu fui, que eu fiz aqui, ó. Ó, montei a cama, tá vendo? Eu fiz assim, ó. Sacudi, né? E coloquei o lençolzinho bonitinho pra eles se cobrirem, pra eles poderem dormir. Vocês viram que eu tô de gatinho pra você? Preciosa. Eu passei assim, ó, bonitinho, assim, ó. Só um pouquinho, ó. Só aqui, ó. Eu não passei no resto do olho. Eu só passei aqui, assim, ó. É porque eu achei. A Jorge tava brincando com o meu... O meu negocinho, assim, né? O meu delineador. Aí eu achei, fui guardar, aí eu abri e falei, ah, vontade de usar. Eu não uso, né, Preciosa? Tem que usar. Comprou, tem que usar, entendeu? Vou dar um jeito naquela sala e no meu quarto, porque o meu quarto também tá bem bagunçado. Mas tem uma coisa. Tá muito bagunçado. E eu tô com fome, então eu vou priorizar comer. Não me julguem, porque eu só vou dar mesmo uma... Uma disfarçada na bagunça, né? Olha aqui meu quarto. Olha aqui. É roupa pra tudo que é lado. Aquela roupa dobrada ali na sala, tá? Já fazem dois dias e eu não tive a capacidade de guardar ainda. Deixa pra amanhã, né? Amanhã, com certeza. Eu vou juntar toda essa roupa. Vou fazer uma mala. E aí, amanhã, eu dobro tudo e guardo tudo e dou essa prioridade. Porque eu já lavei o banheiro ontem. E o chão, passei pano também no chão inteiro. Então, hoje eu não sei se precisa passar, não. Só vou varrer mesmo e juntar essa roupa aqui. E bora, Preciosa, organizar. Ah, vou fazer o quê? É isso, entendeu? O Ney saiu com as crianças, porque eles precisavam fazer atividade e tal. E aí, eles desceram ali rapidinho na pracinha ali, ó. Rapidinho, só pra poder pegar uns matinhos, umas florzinhas. Ele levou todo mundo, porque ele vai andando, né? E aí, eu falei, amor, tem certeza. Aí, ele falou, tenho. Aí, ele foi lá pegar os matinhos, ó, pra fazer o trabalho do Gael. Vai chegar, vai fazer o trabalho. Enquanto isso, eu vou dar um talento aqui. Porque, como não é muito longe, é uma pracinha. Deve ficar, acho que uns 10, 15 minutos andando. Não, acho que uns 10 minutos, vai. Ah, não, acho que uns 15. É, uns 15 minutinhos andando. Não é muito perto, não. Mas ela é pequenininha, ela não tem nada, assim, sabe? Só tem em mato mesmo, porque é um terminal de ônibus. Então, ele vai lá e vai pegar isso pra fazer. Bora, bora. Mão na massa, preciosa, que eu só vou comer quando essa salva estiver organizada. Limpa, limpa. Não, vai ser hoje, mas organizada. E eu não consigo ficar em casa sem barulho, você acredita? Por isso que a televisão tá alta, eu tô disputando aqui pra falar. Deixa eu vir pra cá. É que assim, preciosa, eu não consigo ficar em casa sem uma voz. Porque eu tô acostumada com as vozes da criança correndo pra lá e pra cá. Com aquela bagunça toda. E quando eu fico sozinha no escuro e eu ouço os meus próprios pensamentos. E aí, vem tudo na minha cabeça. Eu fico pensando, meu Deus, eu tô lascada nessa vida. Aí, eu prefiro ficar ouvindo. E isso, sabe? É coisa de casa, né? Netflix, série, sunset, milhas de ouro. Aí, eu fico vendo as casas, as pessoas chiquérrimas, lindas, maravilhosas, ensolaradas. E me ilude um pouco e eu gosto de ser iludida. Porque eu sei muito bem como é realidade, tá bom? O Ney, quando ele vê eu assistindo algumas coisas, ele fica, nossa, você adora se iludir, né? Nossa, eu adoro mesmo. A realidade é que eu sei como que é já. Não quero saber mais não. Eu quero me iludir mesmo. Pode me iludir que eu gosto. Então, eu fico vendo a série e fico... E vou arrumando aqui, entendeu? Até as crianças chegarem. Aí, eu tiro o volume, entendeu? E aí, eu fico mais focada nas crianças. Que eu gosto de ficar ouvindo o que tá acontecendo, entendeu? Louca é mãe. É verdade. E aí, eu fico mais focada nas crianças. 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 Mamãe! 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 Eu quero uma coisa, não sabe o que é. Vamos comer, preciosa. Vamos. Vou tentar fazer minha unha preciosa. Olha, tá. E também dinheiro, é um equibente de R$4,500. E também dinheiro, é um equibente de R$4,500. Vou tentar fazer minhas unhas, preciosa. Pelo menos o básico. Escolhe pra mamãe um esmalte, filha. Toda hora eu pego um esmalte, ela pega da minha mãe e joga aqui de volta. Eu não tô achando um esmalte que eu quero, preciosa. Eu queria tipo uma cor assim, natural, transparentezinha, assim, branquinha. Tipo assim, ó. É renda, né? Só que esse daqui é branco. Não, filha. Você vai derrubar tudo. As tranqueiras da mamãe. Aqui eu peguei, ó, a base concreto. Que eu vou passar, ó. Faz tempo que eu não passo, preciosa. Né? Dá pra ver, né? Olha só essa unha. Então, eu vou passar ela. Vou limpar, né? Vou passar essa daqui, ó, hoje. Depois eu vou experimentar uma outra que a preciosa falou. Que é uma tal de bomba. Aí eu vou comprar. Porque aí ela não tem o formol. Eu não quero ficar usando sempre, não. Essa daqui. Porque essa tem formol, preciosa, ó. Ela deixa a unha mais durinha, mas não impede de quebrar. Tanto que, ó, a minha do meio quebrou, entendeu? Não impede de quebrar. Só deixa um pouco mais durinha. Vamos, moça. Isso daqui é o que eu uso pra secar mais rápido, ó. Pra não dar tempo de borrar, né? Mas eu tento passar só uma camada de esmalte pra secar rápido mesmo, sabe? Se eu faço camada grossa, não dá. Eu acho que meu esmalte não tá aqui. O que eu costumo usar. Ei, neném. Uma lixinha. Não faço nada demais. Aí eu tô pensando em passar esse brilhozinho aqui, ó. Que eu achei bonitinho, ó. Por cima do que eu vou usar natural. E aí Obrigada, viu? Olha que que a Jade fez. Jogou tudo no chão, minhas unhas. Ainda quer pegar aqui mais. Não vai pegar, não. Obrigada, viu, minha princesa? Obrigada, minha vida. Por me ajudar, viu? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.